A Central Única dos Trabalhadores realizou atos políticos neste 1º de maio em todo o Brasil. Uma das reivindicações é a redução da taxa de juros definida pelo Banco Central, usada como referência para todas as demais taxas de juros do país. E é para falar sobre esse ou outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o presidente da Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso, Henrique Lopes. Boa tarde, presidente, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde também aos telespectadores. E para nós é uma satisfação poder, em nome da classe trabalhadora que nós representamos, poder fazer um debate sobre esse dia tão importante de luta da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas pelo mundo. Presidente, tem muita reclamação dos trabalhadores. A CUT é ligada ao PT. Qual a maior cobrança que a central faz hoje ao atual governo? Veja bem, nós somos uma central de trabalhadores, certo? Em que pese ela ter sido uma das principais fundadoras do partido dos trabalhadores, aqui manter a independência de classe, senão a coisa fica complicada. Então, independente de quem sejam os governos, nós vamos estar sempre na rua buscando aquilo que são os interesses históricos e interesses imediatos dos trabalhadores. Então, portanto, nós passamos recentemente por um conjunto de medidas, mais especificamente a partir de 2017, que retirou vários direitos dos trabalhadores, inclusive através da reforma trabalhista. Nós vivemos hoje num mundo bastante mudado sobre a questão dos meios e dos modos de produção. Então, portanto, nós queremos estar inseridos dentro desse contexto da modernidade, mas ao mesmo tempo manter os nossos direitos que nós conquistamos ao longo da história. E a principal bandeira da classe trabalhadora hoje é que todas as maldades que foram feitas a partir de 2017, mais especificamente com a reforma trabalhista, que parte dela seja... O ideal seria revogar, porque a reforma que foi feita foi só para retirar direito do trabalhador. Mas a gente quer fazer o diálogo com o governo para que a gente possa minimamente resgatar aquilo que os trabalhadores perderam ao longo da história. Presidente, uma das reivindicações é a diminuição dessa taxa de juros, que afeta a economia como um todo, enfim. Muitos atribuem ao Banco Central, mas de fato o governo federal também tem muita responsabilidade por essa taxa mais elevada. Basta lembrarmos que existe um déficit nas contas públicas, 230 bilhões no primeiro ano do governo, já chega quase 7% do PIB. Com isso, o governo aumenta a dívida, porque precisa pegar mais dinheiro emprestado, gasta mais com juros e os juros da economia de modo geral aumentam. Também não deveria ser uma cobrança para gastos mais adequados, porque é um governo que está gastando demais e isso reflete na vida de todos. Muito boa a sua pergunta, até porque quando a gente fala do PIB brasileiro, nós estamos falando em algo em torno de 10,3 trilhões de reais. Sim, mas é que quando se chega nesse índice, acaba sendo preocupante. E quando se fala em déficit público, nós estamos falando também da questão dos investimentos. E aí é preciso saber qual é a origem do que estão chamando de déficit público. Porque também chamam os programas sociais que visam incluir as pessoas na renda mínima como déficit. Nós, aqui não é defesa do governo, mas é histórico que nós acabamos de passar por um processo eleitoral, que nós tivemos, inclusive, emendas sendo aprovadas na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que deixou para o atual governo, por exemplo, 50 bilhões dos precatórios que deveriam ter sido pagos no ano anterior. E aí a tal da PEC da transição, quando o governo estabeleceu aquela lógica de 170 bilhões de reais para resolver o problema de Bolsa Família, dos programas sociais, isso é visto como gasto. Então é preciso que a gente fique atento também com relação àquilo que são as receitas públicas, quem se apropriam delas. E é claro, é preciso fazer investimento que seja sustentável e que dê conta, de fato, de criar emprego, de criar renda e também fazer o controle da inflação. Mas é preciso que a gente esteja atento sobre essa relação que também a gente tem sobre para onde é destinado os gastos públicos. Presidente, por que é que existe, por que determinados setores da política têm tanta restrição com os programas sociais? Existe aí uma restrição declarada em relação aos menos favorecidos? Veja bem, nós vivemos num país rico, certo? Onde o extrato social, a gente ainda continua na lógica de que tem alguns que se beneficiam mais do orçamento público, inclusive, das riquezas que são apropriadas pelo país e muita gente não quer devolver isso para que resolva o problema da classe trabalhadora. Então, há sim, no nosso país, um ódio declarado, vou dizer aqui, um ódio declarado de classe, entendeu? Onde muitos investidores... O senhor diz aí que odeiam os pobres? Mais ou menos nessa linha. Onde muitos investidores preferem aplicar os seus recursos fora do país, não no sentido de promover emprego e renda, mas nos chamados paraísos fiscais. E isso tem prejudicado que a gente possa desenvolver políticas públicas voltadas para a sociedade. É um absurdo, por exemplo, que a gente tenha tido, num país como o nosso, em 2017, a aprovação de uma emenda constitucional que congelou por 20 anos investimentos em saúde e educação. Então, exatamente aquilo que a sociedade precisa para poder ter o mínimo, ter o básico necessário. Então, eu queria, assim, nesse dia 1º de maio, trazer essa informação aqui para vocês, de que no nosso país o que precisa de se ter é prioridade, para que a gente possa ter vida digna, trabalho digno e que, de fato, a gente possa ter boas políticas públicas sendo devolvidas para o cidadão, que é quem financia o Estado brasileiro. E salários melhores. Com certeza. Nossa discrepância dos salários dos políticos, por exemplo, em relação ao trabalhador, né? Com certeza. E os impostos também que comem o poder de compra. Pena que não dá para colocar a emenda parlamentar no salário do trabalhador, porque eles usam isso para outras coisas, não é, presidente? Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada.